O Magikarp, olha o chamariz do Magikarp, olha a mula do Magikarp, não, a mula já deu do pé, olha ela lá. E cadê o lobo do Magikarp? Fala pra nós. Rapaz, o mula do Magikarp, eu não sei não, mas olha o tamanho daquele mula ali, Ramon. Rapaz, aquele mula dá 200, galera. Volta aqui, filho de uma égua. Olha o bicho, pega o bicho. Dá um vasulinho, ô Magikarp. Eu não posso abrir mão daquele mula ali, desculpa aí, Magikarp. Não, já tinha derrubado. Mas o mula marcando de 200 a 250, não é tão da hora que o cara abaixa não, moço. Esse bicho ali é bonito, né? Tu viu, rapaz? É. Ramon, tu que manja bem de gaiado, o que que tu acha ali daquele bicho? Dá quanto, moço? Mas não sei não, isso, eu não sei. Que é até triste, deu boa a dança. E aí, Pedro Henrique, quanto que cê acha que dá o mula de 200 a 250 de score, cara? 225. Eu acho que ele dá um 220 também. Fala aí, Magikarp. Não vi não, mas deve ser que bate ali 220. Tu viu, cara? Uma galhada enorme, enorme, enorme. Os lobos tão ali ainda, viu, Elitinho? Espantou tudo não, tem uns ali ainda. Não, essa série menina que é silenciosa. Onde é que eles tão, Magikarp? Tem o rumo aí mesmo. No rio, no rio, tão dentro da água. Então, eles dão a mula ali, ó. Vai caminhando. Vai caminhando aí, que eu faço o backup aqui por cima. Eu não pude dispensar um disparo, não, cara. Um mula desse tamanho ali, né? Não, mas o que tava vindo no chamariz, eu derrubei no arco. Eu vi aí, eu focalizei ele aí pra mostrar pra galera. E eu atirei no mula ali pela focalização. Eu atirei bem no meio das costas dele. Ele correu ainda, não. Eu fiz um segundo disparo ali na direção dele. Vamos lá, galera. Ver se vem um high score pra vocês, né? Tá fazendo nada. Elitinho já derrubou um mulinho de 200 aqui. Então, apareceu outro ali de 200. Mas não dispensa também, não. Tô vendo Magikarp, o bagulhinho dele lá. Eles tão aqui pra frente, depois da curva, ele tá ali, ó. Tão ali, junto com a mula que tá correndo. Espera eu aí, então. Vamos lá, galera. Todo mundo caçando os lobos. Chegamos a uma hora e 25, 10 minutos aí pra gente concluir a caçada, meus amigos. Eita. Esse mula aqui é um mula leve, tá, galera? De 105 a 120. Ele não marcou peso, né? Alto e score alto. Ele marcou uma score gigante, tá? Até 250 pontos. Mas... Você disse pra você, é, amor. Não tem rastro de sangue aqui, cara. É, Rafael, as costas do lixo. E aí, eu atirei pela sombra ali, mas bem nas costas, cara. É, brincadeira, é um negócio desse. Eu nem tive dúvida. Eu olhei pela focalização nas costas do bicho. Ainda deu um segundo tiro. Porque ele alinhou na descida aqui. Então, não tem como dar as táticas de caçada, tá? Tem como dar as táticas de caçada aqui. Porque a efetividade nesses disparos tá muito ruim, cara. Muito ruim. A idade. Eu gosto de atirar e derrubar, mas não é não, mano. Todo que eu atirei tinha as mesmas idades. E eu já derrubei um bocado deles, cara. Eu acho que eu devo tá chegando, ter ultrapassado os 200 mil abates aqui no derrante. E nesses últimos tempos eu nunca vi uma quantidade de disparos assim tão mal aproveitados, né? Você acerta os bichos, uns calibre muito suficientes e mesmo assim o dock não derruba. Olha isso. Olha lá o filho da erva lá. Vai te morrer agora, vai. Toma, gente. Não acertou não. Aquele animal ali não tava ferido, não. Entendeu? Sério, não tava ferido. Não tem rastro de sangue nele. E tanto o primeiro tiro que eu fiz, eu tinha a visão completa das costas do animal ali, né? Atirei assim, um tiro bem consciente. Apesar da dificuldade das folhas ali, eu consegui avistar o animal. Ele não tava vendo nenhum galho grosso que tá na direção. Inclusive, não deu marca, né? Quando você acerta na árvore ali, daquele respaldo à árvore. E o bicho não caiu não. Tive de segui-lo, né? Ele veio pra essa direção e tive a sorte dele tá na beira da água ali, em boa posição, tá? Se não, ele teria perdido a visão. Olha o rastro dele ali. E tem um urso. Eles estavam retos aí, ó. O piso. Caralho, tá ligado. Vou passar pro outro lado, eu pego o visual. Eu tô todas as horas tentando armar uma prestander desse lado daí. Não tem uma árvore aqui, parece? Vixi. Na verdade, se você montar o chamariz, ele devia... Olha lá, tem um ali na frente ali, ó. Tá vendo? Derruba ele aí, de longe. Você tá com a arma aí, outro não tô. Mas Cabrera, devia ter feito um retiro, que é lá. E pegado um rifle, né? Você já achou os bichos, deixava o chamariz montado. Quando você voltasse, ele estava ali. Dura, retiro na barraca, seu kit de equipamento. É, esse caçador não traz os equipamentos. Mas quem que anda com o kit de barraca na mochila, moço? Todo mundo. Não. Tem um tristand velho desse aqui, pesa mais com boneco. Mas agora os kits de viagem estão bem levinhos, cara. E outra aqui, o hoste mata, dependendo da situação. Às vezes você precisa de um equipamento de alguma coisa. Tá. Galera, só pra falar pra vocês, cara. Vamos mostrar esse abate aqui, que esse mula aqui é legal, cara. Olha o tamanho da galhada desse bicho, moço. 130, por aí. Não sei, não sei não, cara. 225, hein? Eu acho que ele dá 220, cara. Vamos lá, vamos lá. Faça suas apostas, né? O Elite Espera tá trazendo mais um high score pra vocês. Peso do bicho leve, 109 quilos. Mais leve que o outro. 235, credo. Eles estão aí, Ramon? Ramon, o bicho pareceu grau. E deu até bom. E olha só aqui, Ramon. A fuleiragem, ó. 109 quilos, cara. Aquela analogia do peso do animal, né? Então, galera, o Elite aí trazendo pra vocês mais um high score, beleza? Evento final aí. Caçada do evento final. Lá vai bala. Pode atirar. Lá está um outro mula lá, ó. Vem com lá, ó. Lá naquela direção lá, ó. Tá aí um bicho enorme pra vocês aí, cara. Elite muito feliz, né? Esses mulos aqui são os maiores mulos aí. Os de 230, né? São... São calibres aí muito interessantes. O Elite não tem como, né? Não ficar feliz em poder trazer um animal desse pra vocês, tá? Não é uma caçada propriamente pra um high score, mas surgiu a oportunidade. É... A gente traz pra vocês. E olha o quanto que esse bicho é bacana aí. Ah, galera. Os cabos estão assustando os bichos todos ali, tá? Mostrar o riado todo pra vocês aí. Um mula bem bacana aí. Elite valorizando a galhada do bichão aí pra vocês, né? Parabéns aí pelo animal. Bola, valeu, valeu. Parabéns pelo animal, Elite. Valeu, mano. Esse aqui já vale empalhar, né? Então tome 200 vens aí pro saco. Beleza? E vocês tão vendo, cara, a dificuldade pra bater o bicho? Sim.